Se a tua alma alegre está, cante aleluia. Se tristeza somente há, cante aleluia. Se tudo fechado está, não te esqueças de cantar, e tudo vai melhorar, cante aleluia. Cante aleluia, e do céu a porta aberta, tu verás. Não te esqueças que teu Deus está na terra, está nos céus, quer que cantes aleluia. Se tua carga é pesada, cante aleluia. Se brilhante for a estrada, cante aleluia. Se difícil é a jornada, não te esqueças de cantar, lá no céu vai descansar, cante aleluia. Cante aleluia, e do céu a porta aberta, tu verás. Não te esqueças que teu Deus está na terra, está nos céus, quer que cante aleluia. Se de ti alguém falar, cante aleluia. Se por detrás murmurar, cante aleluia. Se calunhas levantar, não te deves importar, continua sempre a orar, cante aleluia. Cante aleluia, e dia a dia tudo ficará melhor. Cante aleluia, e dia a dia tudo ficará melhor.